Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em The Witcher 3 novamente para mais uma missão e vamos aqui fazer essa missão que chama No Leito de Morte, beleza? Vamos aqui ver a descrição da missão. Mais uma vez, Geralt teve que tomar uma decisão quase impossível, escolher entre dois males. Durante sua preparação para a caça ao grifo, ele havia encontrado uma das vítimas do monstro, uma maldiã humilde chamada Lena. Ela estava a caminho de um encontro com seu amante quando o grifo atacou. O monstro havia ferido a garota de forma letal. Uma poção de bruxo poderia salvar a vida da garota ou fazer com que ela morresse numa agonia terrível, beleza? Então, você tem que fazer uma poção aqui para salvar a menininha. O nome da poção é Poção Andorinha, beleza? Os vídeos que vocês vão precisar para fazer essa missão é o destilado de anão que vocês encontram em qualquer loja que tem de vendedor, loja de boteco que tem no jogo. Vocês acabam encontrando. E a outra é Quelidonia. Essa plantinha é um pouco mais difícil de se encontrar. Eu vou deixar alguns trechinhos aí para vocês darem uma olhada. Ela é amarela, rasteira, assim, no chão, para vocês darem uma olhada. E ela normalmente fica perto das casas mais bacanas, as casas mais bonitas, assim, que vocês vão encontrar ela também perto de margens, de rios também essa planta, ou em castelos, na parte dos jardins dos castelos também tem bastante, beleza? O outro item que vocês vão ter que achar é o Cérebro de Afogador. Sim, é esse bichinho que eu estou deixando enrolar para vocês. Qual que é esse que sai da água mesmo assim? E é só você matar ele quando vocês forem pilhar ele ou vocês forem analisar para pegar os itens dele. Normalmente vai vir o cerebelo deles aí para vocês pegarem também, beleza? E aí, moleque, voltando aqui, é só pegar aí todos os itens que vocês conseguiram coletar, ir na Alquimia e fazer aí a poção da Andorinha, beleza? Aí vocês voltando na Herbalista aqui, a Tchutchuquinha que está aí mexendo na mesa, vocês vão ali... Isso aí que é a doente, coitada. Aí vocês vão na Herbalista e entrega para ela a Andorinha. Sim. Tem uma poção para a Lina, Andorinha. O primeiro sinal da primavera, símbolo do renascimento. Tu não me combina. Veremos. Como eu disse, pode prejudicá-la profundamente. Em mim funciona imediatamente. Mas eu tenho um metabolismo mais rápido. Os efeitos não vão aparecer no caso dela por alguns dias. Por que você escolheu isso no final? Eu decidi que era melhor do que não fazer nada. Gostei de você, bruxo. Tome... Um pequeno presente. Por se importar. Prontinho, moleque. Aí, missão cumprida. No leito de morte. Está aí. Agora é só curtir as recompensas. Ela dá bastante XP até, eu achei. Pela gente ter terminado a missão. E... Depois ela vai ter outras missões com ela. A gente vai ter que trazer alguma coisa. Ou pedir informações para ela de outras missões. Beleza? Aí eu vou trazer tudo para vocês no canal. Esse foi o vídeo de hoje de The Witcher. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, aquele favorito, se possível. Se inscrevam no canal. E esse foi o bando de item que a gente ganhou. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!